Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou hoje dois jovens suspeitos de envolvimento com assaltos na zona leste aqui da capital. Um dos acusados é apontado como assassino de um empresário no mês passado. Este vídeo mostra um momento em que o empresário sai da distribuidora. Os suspeitos chegam em uma moto. A vítima ainda tenta voltar, depois decide correr, mas é alcançada pelo acusado, que dispara três vezes. Em seguida, o suspeito rouba quase 17 mil reais em dinheiro e foge. Depois do crime, a polícia passou a investigar os suspeitos e descobriu que eles fazem parte de quadrilhas diferentes, mas que se juntavam para cometer assaltos na zona leste aqui de Manaus. Para a polícia, Ícalo Fabrício, de 19 anos, foi quem atirou no empresário. Os policiais chegaram ao acusado depois de ter acesso às conversas pelo Facebook. Em um dos trechos do diálogo, Ícalo diz que precisa de munição. O outro suspeito, um adolescente, responde que conhece uma pessoa que fornece as munições, conhecido como Jonas. A intenção deles é planejar mais assaltos. Em outra parte da conversa, Ícalo diz que a situação para ele está embaçada, por causa do último latrocínio que cometeu. O adolescente que participa da conversa vai cumprir medidas sócio-educativas. Além de Ícalo, a polícia apresentou Jonas Tavares, de 18 anos. Ele é a pessoa citada na conversa que conseguia as munições. A partir do monitoramento dessas conversas que eram mantidas em redes sociais, conseguimos aí frustrar a ação de pelo menos mais dois assaltos que aconteceriam. Em uma drogaria e em uma panificadora que seriam aí cometidos tanto pela quadrilha do Jonas, quanto pela quadrilha do Ícalo. Ícalo estava no regime semiaberto. Ele cumpria a pena também por assalto. O acusado saiu no dia 14 de maio do Compage e depois sumiu. O latrocínio aconteceu quatro dias depois. Ainda de acordo com a polícia, é possível que o informante do crime esteja preso. As conversas que foram mantidas nessas redes sociais indicam a participação de uma pessoa de dentro do presídio que possivelmente tinha contato com alguém da empresa ou uma pessoa próxima à família. Segundo as investigações, pelo menos cinco suspeitos participaram do crime. E mais pessoas podem ser presas. Os dois vão responder por corrupção de menores, associação criminosa e latrocínio. E começou nesse domingo em um shopping na zona sul de Manaus, uma feira que reúne artesãos do Brasil e do mundo. A arte que vai desde o luxo das Arábias até os detalhes da África. Peças, comidas, novidades de 16 países dos quatro continentes, além dos outros 12 estados brasileiros. Essa é a quarta edição da Feira Internacional. O domingo foi movimentar. É a primeira vez que a Ádio da África do Sul expõe sua arte. São peças feitas à mão, tudo pensado para agradar os compradores. Aqui o meu trabalho é diferente. Tudo de lá. O que é colar, tobanho, todo mundo quer diferente. Tudo de lá. Tudo de lá. São 60 estandes. A criatividade surpreende a cada olhar. Coisas simples que podem se tornar uma obra de arte. Ou até mesmo, ideias que podem ajudar na saúde. O Christian veio com a família de São Paulo e apresentou essa novidade. Uma bolsa térmica que altera a temperatura automaticamente. São acetato de sódio. São sais terapêuticos, um anti-inflamatório natural. Atinge uma temperatura controlada de 52 graus. Uma temperatura controlada e exata para as dores. E não para por aí não. Tem tudo quanto é tipo de novidade. Uma frigideira que não precisa usar óleo, por exemplo. Um ferro a vapor que usa apenas sal e água para passar as roupas. Tem também um limpador de janelas que faz o serviço nos dois lados do vidro. Ao mesmo tempo, além de várias outras curiosidades. Segundo a coordenação da feira, o preço também diminuiu em relação ao ano passado. Aqui é o próprio produtor, o próprio artesão que traz. E também todo mundo está sabendo que na época de crise não se ganha mais como antes. Então tem que ter uma margem de lucro menor do que o que se tinha antes. Então os produtos estão com os preços bem razoáveis. Mas apesar das novidades contemporâneas, a tradição indígena também está representada com os produtos da tribo Pataxó, do sul da Bahia. Nós temos gamelas, temos colher, que são colher feita de madeira, colar de semente, coisas aqui também de pena também. E as coisas que saem bastante normalmente é sempre as gamelas que saem bastante também, que já é muito conhecida também as colheres. A feira fica até o dia 13 de junho e funciona em um shopping na zona sul da capital. Quem ficou feliz com os preços foram os visitantes. Apesar de tudo, da dificuldade que está tendo na economia, é importante o vendedor mostrar o produto e ter a divulgação. Temos que incentivar o máximo possível isso. A feira está fantástica realmente, muitos produtos, vários produtos muito bons. A gente está vendo aí que tem realmente uma boa gama de produtos para a gente encontrar aí, bem legal mesmo. Mas a sinceridade e o bom humor são a melhor virtude do brasileiro. Muita coisa bonita, preços acessíveis, né? Que a gente pode comprar. Só não tem dinheiro, né? Que está faltando. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música